Menopausa, que papo é esse de reposição hormonal para prevenir osteoporose ou demência? Que papo é esse de ficar dosando hormônios? Coisa de medicina privada, não baseada em evidência. Meu nome é Cláudia Feitosa Santana, sou neurocientista, mestre e doutora pela USP e pós-doutoramento pela Universidade de Chicago. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. O que eu pretendo é acabar com a desinformação. Este vídeo pode ser a sua bússola nessa longa travessia que se chama menopausa, seja para você mesma ou para acompanhar alguém. Quando a reposição hormonal faz sentido, de verdade? Quando a mulher sofre com os sintomas. Além de algumas exceções, como menopausa precoce ou cirúrgica, por exemplo. Quais são os benefícios da reposição hormonal? Ela ajuda a reduzir os calores e pode ser que melhore outros sintomas. Ajuda a prevenir a osteoporose, mas em casos específicos. Ela não é recomendada para tal. Existem outras formas. Por isso, quem não sofre com sintomas, não faz reposição hormonal para osteoporose. Pelo menos, por enquanto. Este é o consenso. A reposição vem acompanhada com riscos. AVC, coágulo, câncer, embolia e por aí vai. E esses riscos devem ser avaliados, calculados de acordo com a sua história, a dosagem hormonal, a via de administração e a duração. Ou seja, se você teve câncer ou não. Ou seja, se você tem antecedentes de câncer ou não. A via de administração transdérmica, por exemplo, é mais segura do que a oral, mas tudo depende de cada pessoa. E por quantos anos você utiliza? E qual a dosagem durante esse período? Não existe uma solução única para todas as mulheres. Cada uma tem um quadro e cada uma precisa avaliar os riscos e os benefícios com o seu médico. Porque a escolha vale a pena quando os benefícios superam os riscos. Já aproveita, inscreva-se no canal, deixe seu like. Para mim, os calores ficaram insuportáveis. E eu entrei na reposição hormonal faz pouco tempo. Inclusive, eu preciso esperar até três meses para poder avaliar os efeitos completos. Os calores melhoraram muito, reduziram bastante. Se a piora do meu sono está relacionada, é causada pela queda do estrogênio, eu tenho grande chance de que o meu sono melhore com a reposição hormonal. Pode ser que sim, pode ser que não. Se não, preciso arrumar outras formas para melhorar o meu sono. E o estilo de vida e as questões comportamentais não estão me ajudando. O fato é que eu preciso dormir. E esse papo de ficar dosando hormônio a toda hora? É completamente inútil. A nossa oscilação hormonal, ela é gigantesca. Não adianta absolutamente nada. É simplesmente jogar dinheiro fora. Seja diretamente do seu bolso ou indiretamente via o plano de saúde. A reposição hormonal, ela é a primeira linha de tratamento para mulheres que têm muitos sintomas. Mas e as mulheres que não podem fazer reposição ou que não querem nem discutir o assunto? Quais são as alternativas? A segunda linha de tratamento são os antidepressivos. Que pode ser uma boa opção, mas obviamente que precisa ser discutido com o médico. Por exemplo, esse talopran, venlafaxina e paroxetina são eficazes para reduzir os calores. Mas a venlafaxina não funcionou para mim. Não reduziu os meus calores. E a paroxetina, ela é contraindicada nas mulheres que fazem tratamento para o câncer com tamoxifene. Dentre outras contraindicações. Mas eu já estou dando uma informação básica. E os fitoterápicos? Não são recomendados. Cuidado, porque muitos deles também são cheios de hormônios, estrogênios. Então, para quem tem pavor de reposição hormonal, fitoterápico é a mesma coisa. Yoga não alivia os sintomas. Mas, ela é incrível para o bem-estar. Ela ajuda a dormir melhor, ajuda a ter mais bem-estar. Então, quando eu posso, eu faço. Acupuntura. Estudos recentes, várias revisões, confirmam que não alivia os sintomas da menopausa. Tanto faz fazer uma acupuntura verdadeira ou uma pseudo-acupuntura, que finge que está fazendo e dá no mesmo. Ou seja, é só efeito placebo. Essa é boa. Extrato de pólen confirmado pode ajudar a melhorar a qualidade de vida na menopausa. Menopausa, hipnose, de acordo com o consenso português, pode ajudar. Mas, eu não gostaria de fazer. Não. Mas você já se perguntou por que existe essa coisa chamada menopausa? É uma fase que pode ser muito difícil, mas tem explicações científicas, ou pelo menos hipóteses, que são fascinantes. Pode ser que a evolução tenha trazido a menopausa para que as mulheres se transformassem de mães em avós, tempo integral. Pode ser que ela ocorra para garantir que os óvulos não fiquem sem qualidade. Ou ainda, pode ser que seja um mero reflexo dessa longevidade que nós conquistamos nos últimos séculos. Olha que interessante. As mulheres que entram na menopausa mais cedo têm mais chance de desenvolver osteoporose e menos chance de ter câncer. Já as mulheres que entram na menopausa mais tarde, que é o meu caso, elas têm menor chance de desenvolver osteoporose, mas maior a chance de ter câncer. Ou seja, muito estrogênio, ou estrogênio por muito tempo, ele protege os ossos, mas facilita a instalação do câncer. E vice-versa, você é a protagonista da sua saúde. Você não pode ter medo ou vergonha de questionar. Porque a escolha precisa ser feita com o médico, mas, no final das contas, a responsável por essa decisão é você mesma. É a sua saúde que está em questão. Por isso, eu vou deixar na descrição do vídeo várias referências. Mas, atente para o detalhe, elas são as mais confiáveis que existem hoje em dia. Só que, grande parte dos autores são consultores da indústria farmacêutica. O que isso significa? Que, quando eles estão dizendo os riscos, as limitações do uso, as recomendações, tudo que diz que não pode e quais são os riscos, é bastante confiável. Agora, os grandes benefícios já são mais questionáveis. Mas, tudo bem, não tem problema. Porque, hoje, qual é o consenso? Se você fizer a reposição hormonal, você faz para reduzir os seus sintomas. E é essa a medida que você tem. Você vai saber se esses hormônios estão funcionando para você ou não. E, se você chegou até aqui comigo, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, faça seu comentário. Tem dúvidas? Pode perguntar.